Entrevista Interativa Lázaro Camilo, do Flash Minas, TV Alterosa. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui em Bonspares, poder falar com vocês em casa e com você também. O programa teve uma ascensão muito grande. Nós conhecemos já, a partir de um ano, recebi o convite para ir para fora do Brasil. Aí nós fizemos uma viagem pelo continente asiático, onde o Flash Minas pode mostrar cultura, culinária, religião. Pra mim foi uma bênção de Deus e eu recebi o convite da Camila, da Cibom, fiquei muito feliz, porque o meu programa também já fez a cobertura de eventos da Cibom. E eu sei a qualidade que é e o prazer que é estar em Bonspares. Neste evento você é jurado, tá vendo? Sim, eu sou jurado. Fui convidado a ser jurado. Agora há pouco a Camila também me disse que eu vou ser o presidente do júri. Então, quer dizer, é uma honra pra mim poder estar aqui em Bonspares, no lugar de muita gente bonita, de muita gente acolhedora. Você é muito rigoroso ali? Não, na verdade, eu já trabalhei com moda, com modelos há muito tempo. Então, eu sei que, na verdade, cada concurso tem um perfil. Então, dentro do perfil de Bonspares, o ano passado, como eu fui jurado, eu vi que a qualidade da beleza das moças, que o ano passado foram só garotas. E esse ano vão ser garotas e garotos. Então, eu acredito que, assim, eu não vou ter dificuldade porque realmente as pessoas são bonitas. O que você destacaria aqui em Bonspares? Na verdade, um monumento que me chama muita atenção é a igreja de Bonspares, estilo gótico. Eu acho que é muito bonita. Quando eu chego aqui, eu sinto bem ao ver a igreja. Lázaro, do Flash Minas, TV Alterosa, conversando com a gente. Obrigado pela gentileza. Obrigado eu, obrigado a vocês em casa. Foi um prazer. Entrevista Interativa Entrevista Interativa